A gente vai trazendo aquela coisa que você começa a respirar, então você começa a ter a consciência do que você está sentindo e observar e começar a ir acalmando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, doutora? Vamos, vamos. Por que as pessoas estão tão ansiosas hoje? Porque existe uma conclusão, expectativas e julgamentos. Então você cria uma expectativa sobre tudo. Você tem um projeto, mas você cria uma expectativa. Será que esse projeto vai ser aceito? Porque o outro pode ser melhor que o meu. Hoje em dia temos pessoas que trabalham no mesmo nicho e eu falo sobre a concorrência. Eu falo, você está concorrendo com o quê? O tempo que você perde com a concorrência, você não cria. Então gera, sim, ansiedade. Pessoas que trabalham com metas geram ansiedade. A ansiedade hoje está tomando conta da população, o trânsito. Então hoje, o melhor método hoje em dia de você curar uma ansiedade é você trazer a memória afetiva. Eu uso muito as músicas, a meditação para quem pode. Então você pode meditar de qualquer maneira. Eu faço muitas sessões em áudios. Nas sessões em áudios eu vou usando muito lúdico, que é como a gente faz com a criança. A gente vai trazendo aquela coisa que você começa a respirar, então você começa a ter a consciência do que você está sentindo e observar e começar a ir acalmando e trazendo a consciência. Despressurizar. Eu sempre falo para as crianças em casa, calma, respira. Respira. A hora que você estiver se sentindo bravo, nervoso, respira. Respira, é. E é engraçado que às vezes eu subo no quarto deles e um se desentendeu com o outro e às vezes eu vejo eles... E isso é tão bom porque são maneiras de despressurizar. Porque não tem como. Uma vida moderna, ela traz muito ritmo, estresse e tensão. Não tem como fugir disso. Então você precisa aprender a lidar com pressão. Aprender a lidar. Ou então você sempre vai estar vulnerável a qualquer acontecimento. Por isso que eu falo que a consciência sobre os nossos sentimentos é muito importante exatamente. Porque você está vulnerável a todo momento. Não tem como você tirar. Você está lidando com pessoas a todo momento. Eu gostaria de viver num mundo que eu não tivesse pessoas hostias. Impossível. Impossível. Que não tivesse cobrança e pressão. Impossível. Então exatamente. Eu dou treinamento para agências de turismo que acompanham no avião. Às vezes tem as crises de ansiedade. Que é o medo do medo. O medo do medo. O medo é implante de extrator. Então o medo do medo gera uma crise tremenda. O medo de sentir medo de novo. Muito boa essa definição. É, mas é verdade. E eu falo. Eu sempre falo para eles. Deixa uma echarpe, uma pachimina dentro da bolsa. Se você perceber que uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, até na rua mesmo. Você pega ela, enrola e coloca ela de lado. Porque a nossa memória mais confortável é do útero materno. E quando você vira ela de lado e você acolhe ela, ela automaticamente vai acalmar. Porque se você falar para ela assim, calma, calma, não adianta. Porque ela está fora. Então você tem que... Tela preta. A pessoa deu tela preta. Tela preta. Ela não vai estar ouvindo nenhum comando. Isso. Então você acolhe, coloca ela de lado e ela vai começar... O próprio cérebro dela vai vir as memórias do útero materno, onde ela começa a acalmar. Então por isso que eu falo. Quando a gente traz a consciência do que está acontecendo, nós conseguimos lidar com isso. Sim. Interferir positivamente. Positivamente. Aí você pega essa emoçãozinha aqui e traz para a caixinha. Boa, né? Sim, exatamente. Com certeza. Eu acredito muito também no poder do abraço e abraços longos, né? Eu sempre, a primeira coisa, quando meus filhos estão ansiosos, eu acho que isso é muito poderoso. Isso você pode trazer para os seus relacionamentos diários, né, doutora? Abraça primeiro, acolhe aquilo. Eu tenho uma memória afetiva de um abraço que, assim, eu tinha um tio que ele era pastor de uma igreja e ele era alto, assim, bem alto. E ele tinha um grupo musical, sabe? E aí ele abraçava, gente, tão forte. Eu era pequenininha e parecia que ia quebrar meus ossos. E aí minha mãe falou assim, olha, ele vai ter que amputar as duas pernas. Ai, meu Deus. Nós vamos lá visitar ele e você não pergunta nada. A primeira coisa que eu pensei, ele não vai mais me abraçar. Mas quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que ele fez foi abrir os braços e me abraçar. Então a minha memória afetiva de um abraço confortável é com ele. Que lindo isso. É a memória afetiva de um abraço. E a gratidão também é um bom antídoto, né? A bispa Sônia tem, por costume, ela nos ensina no nosso caderno de guerra a escrever no final do dia tudo aquilo que você é grata. Tudo que você é grata. E é muito interessante que quando, às vezes, nós viajamos juntas e a gente tá próximo nessa hora de dormir, ela realmente ali, ela tá... Às vezes eu pulo, não escrevo e ela tá ali escrevendo. Eu sempre peço pras pessoas terem um caderninho e colocar como que ela se sentiu de manhã, como ela se sentiu ao meio-dia e como ela se sentiu antes de dormir. Porque aí você vai percebendo as coisas que te tiram da sua consciência. E eu coloco o quanto você foi grato por isso. Isso. E eu quero te incentivar a ter o seu caderno de guerra, a você escrever pelo que você é grato todos os dias. Porque quando você vai mudando a tua programação mental de olhar só pra coisas ruins e de sofrer os problemas e começar a agradecer, 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 você vai gerando uma nova química cerebral também. Sim, você libera o hormônio da felicidade, né? Que é fundamental. Que é fundamental, exatamente. Isso é um exercício maravilhoso. Amém! Aqui tá uma lembrancinha que eu e meu netinho arrumamos pra você. Que linda! Agora eu vou abrir e vou abrir e vou abrir. Mais carinho ainda. E como tá o coração? Meu Deus do céu. O coração ficou muito feliz, Roberta. Depois eu vou mostrar pra ele. Reparei com muito carinho esse mimo para que contribua ainda mais com sua beleza e possa inspirar outras mulheres. Que lindo! Obrigada. Ah, e aqui tá aqui, ó. Pra gente se abraçar também. Olha aqui, ó. Hum, tá cheirosa. Ficou linda, amei! Obrigada, Roberta. Obrigada por estar aqui com a gente falando desse assunto tão importante que é cuidar das nossas emoções. Obrigada pelo presente lindo, eu amei. Eu amei, obrigada. Um domingo abençoado pra nós. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos agora falar um pouco...